Então, novamente uma obra de Peter Paul Rubens, recordamos o que dissemos anteriormente sobre as funções da arte sacra, da iconografia, no nosso caso, da iconografia mariológica, de recordar, meditar, confirmar, instruir e ensinar os mistérios da fé. Como não podia deixar de ser uma anunciação, também o faz. E pensemos, hoje, no terceiro milénio, que esta função pertence aos mariólogos e aos cultores de mariologia. Não muitas vezes por devoção, mas por um outro aspecto muito interessante, como podemos ver na obra. Ora, Maria é a mais perfeita testemunha dos mistérios cristãos? Muito bem. Bem, sendo a mais perfeita testemunha, recorda, que invoca, que identifica, uma obra de arte mariológica não é tanto diretamente devoção quanto coerência. Porque pensemos, se é dos mistérios de fé que nós estamos a falar, Então, digam-me se do Evangelho, da história da salvação, do testemunho e da celebração dos mistérios e das raízes da primeira comunidade cristã, Atos 1.14, existe alguém com uma memória vivente de Cristo e dos primórdios da sua Igreja mais perfeita, mais profunda, mais coerente do que a Virgem Maria. Não existe. E estes autores que nós vemos, e Peter Paul Rubens, que passou largos anos em Itália, sabiam perfeitamente. E não podemos ficar indiferentes perante uma obra desta. De facto, Maria conservava todas estas coisas e meditava-as em seu coração. Então, passamos agora à obra. Dentro desta obra, o que é que nós temos? Não são elementos difíceis de identificar. Claro, a chamada amplificação barroca. Vemos como as vestes do anjo esvoaçam, como a figura mais alta, quase, vamos dizer, entronizada, é aquela figura de Maria, com uma mão em cima da Sagrada Escritura, com outra mão levantada em direção ao anjo, como sinal de consenso, e no meio disso, o que é que nós temos? Não tanto um espaço, vamos-lhe chamar assim, um espaço onde aparecem, desaparecem personagens, a casa senhorial do comitente, portanto, daquele que paga ao artista e que quer que as suas instalações apareçam e sejam eternizadas através da obra de arte, nada disso, o que é que nós temos? Reparem, não tanto a humilde serva do senhor, mas Maria dando o seu consenso de forma consciente, vamos dizer até fulgurante, o céu que se abre, vemos os anjos, vemos o Espírito Santo que desce, o céu que se abre e o espaço, o pequeno espaço da pintura, não tem pequeninas personagens que significam qualquer coisa, mas tem o espanto, o fulgor da emoção daquilo que está a acontecer, diremos nós hoje, um pouco, de uma forma um pouco teatral, e reparem só, o anjo não olha para Maria, o anjo olha para o céu em êxtase quando encontra Maria, ou seja, mais do que a mensagem, mais do que, se quisermos, a zipsíssima verba, ou seja, as mesmíssimas palavras da Sagrada Escritura que são transferidas, esculpidas, muitas vezes nos frescos, mas até podemos eventualmente dizer que essas palavras são cinzeladas, vamos dizer desta forma, dentro da obra, deixa espaço para a imaginação, muito bem, mas, sobretudo, deixa espaço para a contemplação da grandiosidade que foi o mistério da anunciação do Verbo Encarnado. Então, nesta obra de Peter Paul Rubens, nós conseguimos, graças ao bom Deus e à Nossa Senhora, nós conseguimos vislumbrar um nível completamente diferente de perceção mariológica, vamos agora utilizar a palavra de perceção estética mariológica onde a beleza de Deus transparece na beleza daquele que diz sim à sua proposta, tal como aconteceu com Maria e, através de Maria, com todo o género humano. e para a longa vida é clean! Obrigado.